Hoje é sábado, 13 de novembro, município de Emanuel Viana, vou ir para mais uma lida. Vamos ver se sai alguma coisa hoje, a porcada está batendo no milho do homem aí, então me pediu ajuda dos caçadores. Bom, meus amigos, canal Amantes Cacipersky, mais uma vez uma caçada de javali aqui, amigo Bruno Conto, a matilha dele aí, matilha parceria, Santiago do Rio Grande do Sul, nós dois temos uma propriedade aqui, foi avistado uns porcos, um lavourão de milho, vamos ver o que nós vamos mostrar para vocês dois, se Deus quiser, temos também outra equipe lá do outro lado, amigo CERF, matilha ali da Bueno, vamos fazer dois ataques de lá e de cá e mais um caçador de espera, vamos filmar um pouquinho para vocês do dia nosso, um abraço. Deixa isso refrescar, cachorra. Mas é muito grande essa lavoura, filha mais de mil metros lá, mais de mil para lá. CERF, está no escuta? Ah! 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 O que é 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 Segurizada, 13 de novembro, sábado, mais um para contar. Deu, 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 deu. Pois é, meus queridos amigos, caiu um tombo ali na caminhoneta, eu, graças a bom Deus, não me machuquei, caiu um tombo feio, caí de costas com o espingalho na mão e tudo mais, a gente vinha lá de baixo, escutamos uma batida naquela lavoura e eles atoraram outra lavoura que tinha colhido de aveia e a gente veio atrás, então saiu ligeiro e eu subi em cima da caçamba ali e como eu estava com a arma na mão, eu consegui agarrar firme com as duas mãos, me desequilibrei na hora que ele fez uma curva, caiu, mas graças a Deus estou bem, olha aqui. Fui lá embaixo já, cheguei lá, os bonitos tinham pegado, os cachorros, um, uma leitor, carreguei lá de baixo e estou aqui, né? Esperar agora o que eu vou fazer, se eu vim me buscar aqui, que aqui é o saidor. E olha bem, isso lá adiante é tudo verde, lá no alto do horizonte é tudo, lavoura de milho, faz uma tira de aveia, era trigo na verdade, e para cá a outra lavoura de milho é muito grande aqui pessoal, é dezenas, talvez centenas de hectares de milho. Imagina onde tem espaço para os porcos se criarem, hein? O caralho está no dente, gurizada. Está no dente lá em cima, gurizada, olha, eu estou aqui longe, olha, os guris largaram lá onde saíam os porcos de baixo para cima e já estão, já tem um pego, já está morto e já tem mais no dente, olha, é mais de dois, três porcos. Aí você grau, é o bando. Porco lá do outro lado, olha, dois porcos lá do outro lado saíram. Não sei se é dois porcos, se é um porco e um cachorro correndo atrás. Saiu lá para o lado da, lado contrário do milho lá. Saiu lá. Saiu lá para o lado da, lado contrário do milho lá 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 do mil Tem alguém aqui com os cachorros pegando esse? Estou na beira da estrada Eu estou chegando aqui nesse que os cachorros estão gritando Estou na beira da estrada Vai tu faca pequena Pegado Está aqui na faca Na faca piscina Está na faca um cachacinho pequeno aqui gurizada Peguei Aqui olha o tamanho da faca Quem tem medo de faca pequena não vai para caçar Olha aí Faca pequena É dessas que precisa Deitou bonito Chama os cachorros aí conta que esse que está morto está na faca Eu estou aqui Aí louco velho Só que eu carrego uma faca extra Olha aí Era pequeno Mataram quantos ali? Eu matei um ali Ali um? Só que tinha muito Esse aqui demorou para morrer Minha cadela Minha cadela está com o outro para baixo Essa aí que você estava? Era Eu estava na estrada Minha cadela está com o outro para baixo Tira os cachorros Fazia horas que o Americaninho emberrava aqui É E eu vim lá debaixo e vim Eu vi que eles não iam sair na estrada Não, iam matando o outro lá O problema é que essa cadela é um diabo Essa cadela chegou lá e se agarrou E não soltava E daí os outros não queriam soltar Tá, mas não tem outro para baixo Então vai no outro Deu 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 Quem conhece a fera Tira ela que eu vou arrastar esse porco para estrada Eu vou pegar e arrastar para a estrada Fiquei pertinho Calmitinho Oi Patinão me traz um desaforo A carreira do cois aqui Eu deixei o porco ali Eu não tenho fôlego mais Não, eu vou levar esse aqui E eu volto aqui então Qual é o carreiro? Do pivô? Aqui, ó Ó, o porco saindo fora Lá para o outro lado, ó Aonde que é que tu deixou? Eu falei, Conto Eles vão sair lá embaixo, ó Eu deixei no carreiro Primeiro carreiro que tu achar do cois aí, ó Do pivô Tá, mas eu tenho que levar minha arma e mochila Só deixa eu me ajeitar O porco está por terra Montaram? Não, não Está cansada, solhada Não foi cortado nada É o porco pequeno? Não, não Não corta ninguém Eu achei que ia saltar o porco na estrada Eu fiquei tentando, mas não saltou Ela vai estar com o outro para cima aí, ó Vai lá Eu não tenho fôlego, homem Vamos lá, eu vou Só que a gente aqui eu tenho que levar Não tem fôlego? Eu vou também Vem, vem É longe aí a estrada? Não, bem pertinho 50 metros, o pivô é aqui, ó O pivô é aqui o pé dele, ó Só sair daqui, ó Está na roda do pivô, aquele outro que eu deixei ali, ó Se tu consegue tirar, eu vou lá acudir a cadela Bom, esse aqui, esse aqui também O outro eu deixei só na roda do pivô Olha isso aí Dá trabalho, né, conta? Deus livre, homem Olha aí os lindinhos, isso, ó Dois Dois cachaçinhos para valer Dois foi hoje Um, dois, três, quatro, cinco 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 da ninhada Tudo na faca Tudo na faca Que lindo, né? Olha aí os cachorrinhos Está louco que está feio O cachorro, nossa, meu Deus Eu estou aqui, não aguento também Tá bom? Finalizando a caçada Saldo da caçada de hoje, gurizada Cinco javali E parceria aqui, ó Amigo Seth Matilha ali da Buena, ó Dois leitãozinhos pequenos e três Maiorzinhos Uma leitua e dois cachaçinhos Esse aqui Dois cachaçinhos também Mas graças a Deus Foi sucedido aí, amigo Zé Parceria aí O Conte E esse aqui Esse cara de bandido Aqui é o Danilo E aqui a Matilha Parceria Os cachorros Do rapaz aqui, ó Esse aqui deu Deu sucesso no milho Falou alguma coisa Estafada, meu Deus do céu Deus do céu Mas Está aí, ó Cinco Menos cinco, né? Menos cinco Está bem bom E olha aí, ó Segurizada Segurizada Tchau